Música No próximo dia 26 de abril acontece na cidade de Ipatinga o leilão de veículos usados da polícia militar Em Ponte Nova serão levados para a cidade de Ipatinga 13 veículos e mais 3 motos E quem vai dar os detalhes para a gente de como esse leilão acontece e quem pode participar é o sargento Edmar da Polícia Militar de Ponte Nova Obrigada pela presença na TV do CAR, como é que esse leilão acontece? Quem agradece somos nós da Polícia Militar, Clarice da 21ª CIA Esse leilão é o seguinte, a Polícia Militar está fazendo uma renovação de sua frota Então na cidade de Ponte Nova nós temos 16 veículos, sejam 3 veículos motos e 13 veículos de 4 rodas Ou seja, nós temos Gol, Paratis Esse leilão acontecerá no dia 26 desse mês de abril na cidade de Ipatinga no 14º Batalhão na rua Gaivota 622 Ele está aberto a todos os participantes que queiram adquirir esses veículos Além desses veículos que tem aqui na nossa unidade A polícia ainda tem mais 103 veículos que serão disponibilizados nas unidades de João Molevade, Itabira, Ipatinga e Ponte Nova Então a partir do dia 19, 20, 21 e 22 deste mês Os veículos aqui na cidade de Ponte Nova estão abertos à visitação Então quem quiser vir aqui no quartel pode me procurar para olhar os veículos Ver se atende a sua expectativa para a compra Existe o lance mínimo, a gente vai poder passar o valor mínimo para cada veículo O leilão acontecerá em Ipatinga, mas quem comprar o veículo lá em Ipatinga Vai retirar o veículo aqui em Ponte Nova Eles não irão para lá E quem quiser participar, além dos nossos veículos, pode comprar de outras cidades Que estará no leilão, será exibido lá no telão Quem comprar, depois retirará Então são vários veículos, são mais de 103 veículos que estão à disposição nesse leilão regionalizado Vale a pena participar? Vale a pena participar Os veículos, tem alguns veículos que são muito bons, não vou falar novos não Porque são veículos usados Mas é com a renovação de frota da Polícia Militar que está visando a diminuição da sua frota Colocando uma frota mais nova para atender a população Então a gente está leiloando esses veículos Então a gente está leiloando esse leilo com a renovação